Lia, os votos de Ronald Sands devem migrar quase que na totalidade dentro do partido para Donald Trump? Bom, se estão seguindo na mesma linha, acredito que sim. Agora, pode ser que ela traga algumas surpresas, ainda que na prévia, né? Porque a posição e a forma como o Trump está construindo, eu acho que pode agarinhar até mais votos do que a gente imagina, inclusive de outras forças, né? Eu acho que há uma decepção também da população norte-americana do governo atual, e isso pode gerar surpresas nessas eleições que a gente nem imagina. Onde é? É, e primeiro a gente tem que tomar cuidado, porque assim, como quase toda a mídia é contra o Trump, então, às vezes a gente acaba tendo uma visão equivocada de que grande parte da população americana é pró-Trump. Agora, no caso das primárias, a Nick Haley, que muita gente está torcendo que ela derrote o Trump, porque eu acho muito difícil acontecer, ela é muito mais radical do que o Trump. Muito mais radical. Quer dizer, se ela ganhasse o que ela não... Imaginando a Nick Haley derrota o Trump, derrota o Biden e vira presidente dos Estados Unidos. Aí fica essa coisa, não, porque ela é mulher, não, porque ela não é o Trump e tal. Ela é, por exemplo, muito mais alinhada com a indústria bélica e com uma diplomacia aqui nos Estados Unidos chama de falcão, que é agressiva, invasiva, inclusive por anti-médio, do que o Trump. Então, seria uma surpresa se a Nick Haley ganhasse. Muita gente ia cair da cadeira. Tchau. Tchau. Tchau.